Eu quero bem conhecido, mas é bem conhecido é outro dia, e eu quero ver a gente que vim à vitória e ao mesmo tempo eu já vi a gente faria mais perto. E a gente tem que ver a gente com a vitória e a gente pode memorizar a gente. Pra gente, a gente faz a gente fazer isso. que não tinham tais com o seu barco, mas tendiam uma naquita. Eu não teenager com fazer isso. É assim, a genteHAM избutida de uma vila. A gente trabalha com o barco, o barco, o barco, e a gente faz uma vida. Você faz de repente como o barco. E aí, a gente tem que fazer a gente fazer uma coisa mais rápida. Depois da gente, a gente precisa de uma pessoa, mas, depois, a gente precisa de uma pessoa que está fazendo. A gente precisa de uma pessoa que está fazendo uma pessoa que está fazendo. Como o pessoal, a gente já fez uma luta. Eles já fizeram uma luta que era uma luta. Quando a gente foi torturada, a gente já fez uma luta. Quando a gente já achou, a gente já fez uma luta. Eles não fizeram uma luta em queueira para a gente. Se foralonGod Bernie, a gente já fez um measlo. Então, eu estou aqui na minha metade, eu estou aqui na minha reunião, eu estou aqui. Então, eu estou aqui em 60 anos. Eu estou aqui na minha gestão. Eu estou aqui em 30 ou 50 hectares por hectare. Eu estou aqui na minha espada. Então, eu estou aqui na minha cidade. Aqui, eu estou aqui na minha espada e que na minha fotografia irei crescendo na minha vida. Eu estou aqui na minha vida. Eu estou aqui na minha direita, na minha casa. Eu estou aquiando na minha vida, eu estou aqui na minha vida. Os rossos têm 60 e 80 cm. Esse povo me tornou com a mão de siro, e os rossos têm rendu uma renda que a qualidade. Eu vou fazer um pouco mais eu vou fazer de não ter uma coisa. Eu vou fazer uma coisa que é uma série de flui. A gente vai fazer três coches e fazer uma coisa que é uma série de 5 coches. Eu vou fazer uma série de flui. Quanto tempo é que eu já fiz, se compreva, a vila permanecer. Nós estamos aqui, que tem um clorido, etc. Nós temos uma nova vila. Assim, nós vamos sofrer um pouco mais. Nós temos uma sede. A saída é a sede de ter um forajado. Minha saison intermédiaire, em novembro, nós fizemos hoje na clorice e na tanete. Em fevereiro e no avril, nós fizemos os rádios, os rádios foram fechados. Nós fizemos a edição dos anos, que nós fizemos uma edição. E nós fizemos hoje em dia, nós fizemos hoje na cidade, mas depois nós fizemos hoje em setembro, em setembro e em dezembro, Além disso, quando inicia o outro, ele não se relacionava com a viagem dele, ele não se relacionava à viagem. Porém, ela estava em casa, na minha casa, na minha casa, não se relacionava. Ainda a gente tirava-se lá. Em outubro já miserable coisas. Eu morro de 5 anos, e eu morro de 10 anos. E eu morro de 10 anos, em 10 anos. Em fevereiro, março e avril, eu morro de fora. Eu morro de 10 anos, agora eu morro de 10 anos. Eu morro de 10 anos, e eu morro de 10 anos. Em novembro ou dezembro, eu morro de 10 anos. Eu morro de 10 anos. Eu morro de 10 anos. Eu morro de 11 anos.